Música A Carol, ela diz assim, Márcia, como você começou na carreira? Depende em que carreira ela está perguntando, mas eu comecei fazendo produção na TVBV de Florianópolis Eu fazia maquiagem, maquiei muita gente, Rick e Renner, um monte de gente, Marlon e Michael Bom, uma galera assim, bacana Aí depois eu vim para São Paulo, trabalhei com o Sérgio Malandro Aí fiz o Zorra Total e entrei no João Kleber Aí quando eu saí do João Kleber, eu entrei na Brasileirinhas para fazer filmes O Rafa pergunta se você tem namorado A pergunta básica do bate-papo Ai meu Deus, namorado, namorado, namorado mesmo assim Eu estava noiva, até três meses atrás eu estava noiva com o Toninho Mesquita Que ele é guitarrista e compositor do Rineg Solimões Mas hoje eu estou ficando com uma pessoa, mas não é namorado assim Não pode ser candidato, não pode se falar que é namorado Porque a gente se vê muito pouco e ele mora em Rio Preto Mas a gente está ficando, estamos curtindo E o Iog, quero saber se a primeira vez que você fez a ANAL foi difícil Nossa, eu acho que quem assiste o Até que Enfim a ANAL Sente que foi difícil para mim Primeiro que na época era para eu gravar com o meu namorado O meu atual namorado, o menino que segura a câmera no filme, ele era meu namorado E como era a primeira cena de ANAL, eu não queria fazer com o ator Eu queria fazer com ele Só que como ele não era ator, não é também Ele não conseguiu gravar a cena toda Porque ele ficou nervoso, aí tinha aquela luz, aquela gente toda ao redor e tal Aí eu tive que gravar com um ator e o meu namorado O cara que eu era apaixonada na época Sentado na minha frente, vendo eu fazer a cena Então imagina, foi difícil demais Além de ser uma cena de ANAL, né? Foi bem difícil, não foi fácil não O Sozinho diz assim Você realmente gosta do que faz ou é por grana? Eu vou ser bem sincera assim, ó A grana é muito boa É óbvio que eu comecei a gravar por causa da grana Mas eu não vou te falar que eu não gosto Porque eu acho que quando a pessoa faz uma coisa que ela não gosta Ela não faz direito Então a partir do momento que eu assinei um contrato para fazer uma cena Eu chego e eu procuro amar aquela cena Para eu fazer um trabalho legal, que é o trabalho que vocês gostam Então assim, na hora ali, é óbvio que eu gosto Que eu procuro entrar no esquema ali Não faço com nojo, não faço com raiva, não faço com nada Eu procuro pensar assim Poxa, estou ganhando uma puta grana Estou aqui com gostosão, entendeu? Vou fazer meu trabalho direito e é isso O Mago diz assim Como foi para você fazer o primeiro filme erótico? O primeiro filme eu tive que beber muito para conseguir fazer Mas foi bacana O pessoal me deixou super tranquila O Kim que está tacando de fotógrafo hoje E foi um amor Entendeu? Cheguei lá, tinha uma produção, uma mesa Ó, também nunca se repetiu Não, estou brincando Todas as cenas teve Uma mesa cheia com frutas Com bebidas Eu pedi, o Kim me ligou antes Falou, o que você quer? Falei, adoro melancia Quero frutas Quero bebida Tinha lá meu whisky Então assim, às vezes eu estava cansada no meio da cena com sede O Kim vinha lá com melancia na minha boca Com uva Então assim, eles me deixaram bem à vontade Foi difícil, porque era a primeira vez Aquele monte de gente, a câmera e tal Mas não deixou de ser excitante Foi difícil, mas foi excitante E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto